O Chico, cara, tava fazendo uma conta aqui, o pessoal tava falando de R1250 e eu fui olhar hoje uma África Twin, né? É porque eu tava pensando em fugir das europeias e pensar que mercado tem as japonesas. A África Twin hoje é 93 cavalos, cara. Tem até um torque bacana, né? Mesmo torque de uma V-Strom. Ele tem um pouco menos de cavalo que uma V-Strom, por exemplo. Mas olhando a R1250, olhando pra V-Strom, porque a gente sabe que a Yamaha não traz, a África Twin é fora de cogitação pelo preço. E a, sei lá, a Versys é uma crossover gigante de 4 cilindros, eu acho divertido pra caramba. Daria pra gente colocar na balança da nova GSX 1000 GX a Versys, né? Mas são de big, 2 cilindros ali, sabe? Eu encaro mais a V-Strom como a japonesa mais forte hoje nas big trail, cara. Sim. Mas, cara, a R1250 é 25% mais forte e 7% mais pesada, ou seja, ela é bem melhor que uma V-Strom 1050. Porém, cara, é R$ 55 mil mais caro, um prazer. Aí a gente fica na pergunta sobre custo-benefício. O cara que vai gastar muito dinheiro, ele prefere pegar um veículo mais bem equipado e tá tudo bem, tá certo. Não adianta ficar comprando o Suzuki só porque a manutenção é mais barata e tudo mais. E não é mais barata. Ele sabe que o cara que tem grana, ele vai conseguir manter a BMW. E a BMW não dá pau, né? Algumas não acelerador eletrônico, mas via de regra não dá pau. Até onde vale a pena comprar uma japonesa hoje, cara? Será que as japonesas um dia vão voltar a vender big trails ou, cara, acabou e agora é só Tiger e BMW? O que o senhor acha? Então, Andrew, a Suzuki tá valendo a pena, cara. A V-Strom nova. Ontem eu fui pessoalmente lá na Guimarães e fui ver a 1050 XT. Eles se chamam de XT aqui no Brasil, mas é a DE, né? Que foi lançada na Europa no passado e chegou finalmente no Brasil. Cara, só uma moto tinha me deixado... Eu não fico na ponta do pé, né? Mas eu fico com 50% da sola do pé no chão. Das duas, tá? As duas solas do pé no chão. Só uma moto me deixou na ponta do pé até hoje. Uma. Que foi a XT660 Teneré. Tá? XT660 Teneré. A Teneré 660. Essa foi a única moto que me deixou na ponta do pé. De todas as motos que eu já rodei na minha vida, que eu já testei. Só essa, tá? É a moto mais alta que eu já rodei. Até porque essa moto que eu testei, que eu rodei, né? Ela tava com o custo de suspensão a pré-carga no máximo, né? Tava toda alta. E, cara, foi a moto mais alta que eu já montei na minha vida, velho. Foi a Teneré 660. Essa moto é muito alta. E a segunda moto mais alta que eu já... Fora a BMW R1250, foi a Vestron 1050 XT, velho. Ontem. Eu montei. A moto, ela tá mais alta. Ela virou uma Big Trail mesmo. Antes, a Vestron, ela não era... Não dá pra considerar Big Trail. Dá pra considerar uma Big Crossover. Porque ela era baixa. A altura em relação ao solo era menor. Agora, não. Os caras aumentaram a moto. Ela tá alta mesmo, velho. Eu montei na moto. Inclusive, fiz um... O vídeo vai sair amanhã. E eu tô com metade do pé no chão, cara. Velho, a moto tá muito alta. Tá legal pra caramba. A Suzuki matou a pau. Botou o controle de tração... Botou o painel TFT. Fez uma série de adições de eletrônica. Mas aquela eletrônica enxuta, que você usa tudo e não agrega valor, que você não vai usar nada. A moto ficou boa. O único pênalti dessa moto é que ela tem... Coisa da Suzuki, eu não entendi. E que a Vestron 800 também vai ter. Ela tem roda tubeless, ou seja, sem câmera de ar na traseira e com câmera de ar na dianteira. Não entendi nada. Ou seja, na roda traseira, eles botaram um aro tubeless. E na dianteira, o pneu com câmera. Não entendi nada. E a moto está custando R$ 89 mil. Então assim, cara. Você vai comprar uma moto que não quebra. Não vai ter problema de acelerador eletrônico. Não vai ter problema de quadro quebrando. Não vai ter problema de nada. De banco que esquenta e dá zerda. De punho que esquenta e dá zerda depois de 5 anos. Você não vai ter nada disso. Então as japonesas são mais confiáveis. Ponto final. Acabou, velho. Se você decidir comprar um Africa Twin, você quer ter 10 anos a moto, você não vai ter dor de cabeça. Isso é verdade, velho. Você quer comprar uma Suzuki, uma Vestron 1050, você vai ter 10 anos a moto. Você sabe que você vai ter a moto por 10 anos, cara. Essa é a diferença. Essa é a diferença de uma japonesa. Você pode planejar a longo prazo ter a moto. Você não vai ter dor de cabeça. Aí quando você compra uma europeia, você vai saber que com 5 anos vai dar pau ali naquele aquecedor de manopla. 5 anos vai dar pau no acelerador eletrônico. Daqui a 5 anos vai dar pau em alguma coisa elétrica. Ou pode ser que quebre o chassi. Esse é o ponto. Esse é o ponto de uma moto europeia. Então, quando o caboclo quer ficar muitos anos com uma moto e ele quer fazer uma viagem longa e saber que não vai quebrar, ele vai para uma Vestron, ele vai para uma Africa Twin. Essa é a diferença, tá? Então, hoje, eu ficaria, hoje, 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 se você dissesse, tome aqui 100 mil reais para você comprar uma moto, uma Big, eu pegaria hoje uma Vestron, 1050, não a XT. Por causa, eu acho que não vale a pena eu pagar muito mais caro para ter uma roda tubeless na traseira e na dianteira com câmara, para que que eu vou pagar 4 mil reais a mais para isso? Então, eu prefiro pegar uma Vestron, 1050, normal, com roda de liga leve. Aí ela sai por 84 mil. Hoje, se alguém me der 100 mil, toma aí 100 mil para você escolher uma moto aí, uma Big. Eu pegaria essa. Pô, mas você não elogiou a Tiger 1200? Pô, a Tiger 1200 tá espetacular, gente, tá espetacular. Ela tem ponto cego, ela tem aviso de ponto cego. A moto tá espetacular, velho, tá um espetáculo. Mas, se eu quiser ficar com ela 5 anos, eu vou ficar com o Fufu no ponto. Porque é uma moto europeia. Moto europeia, os caras não sabem fazer eletrônica, os caras não sabem fazer elétrica. Não sabem, velho. Não venham me dizer. Vocês aí, fãs de moto europeia, não venham me dizer que os caras sabem fazer elétrica. Não sabem, pô. Vai dar zerda. Todo mundo que tem uma Triumph, depois de 5 anos, os punhos começam a esfarelar, ou dá um problema, começa a colar. Vocês sabem disso, pô. Vocês sabem disso. E eu não sou contra aquecedor de punho. Depois que eu comecei a viajar lá pro Sul e vi que o bicho pega, eu sou a favor do aquecedor de punho. Até do aquecedor de Fufu também. Tá tudo certo. Mas, pô, entrega um produto durável. É caro, pô. Depois de 5 anos, começa a dissolver, começa a dar problema, os fios começam a dar pau. Pô, velho. Aí você vê que a elétrica dessas motos é muito ruim. O tanto que você paga. Aí você vai pras motos alemãs. Agora você tá vendo que o cardan só dura 80 mil. E dá muito problema de acelerador eletrônico. Pô, que loucura é essa, velho. Vai na moto alemã, pô. Então, nesse ponto, eu prefiro o menos que é mais. A Africa Twin é uma moto cara no Brasil. No Brasil. Porque fora do Brasil é moto povão, tá? É moto pra galera que tem mais dinheiro, mas é povão. O cara, ele vai na Africa Twin porque é mais barato, é mais em conta. E não quebra. É um tanque de guerra. Inclusive de todas as big bikes mesmo. Big Trail que a gente chama no Brasil. A gente chama de Big Trail, né? Lá fora é Big Bike. Mas Big Trail mesmo, a Africa Twin é a melhor de todas. É a melhor de todas, tá? De Big Trail mesmo. Pra você botar no off-road mesmo, a Africa Twin é a melhor. É a mais durável, é a mais confiável, que tem a melhor altura em relação ao solo. É a melhor de todas, gente. Não tem conversa. Melhor do que a R1250, melhor do que Tiger, melhor do que qualquer outra moto aí. Melhor do que a V-Strom. Mas aqui no Brasil ela não vale a pena porque ela é muito cara. Beleza? Mas você sabe que você vai comprar uma Africa Twin. Você pode ficar 10 anos com essa moto. Ela não vai te dar dor de cabeça. O acabamento é bem simples comparado a uma europeia. E aí vamos pra V-Strom? É a mesma coisa. Por quê? Porque japonesas são motos povão, galera. Não é moto premium. Nenhuma marca japonesa é premium. Kawasaki não é premium. É Honda, Suzuki e a terceira, a quarta, Yamaha. Porque a Yamaha é uma marca tão inexpressiva no Brasil que eu esqueci. Sinal que a Yamaha também não tem nem mais Big Trail, né? Destruiu com todas as Big Trail que tinha. Enfim, não são marcas premium, mas são marcas duráveis. São motos duráveis. Então hoje, o que eu digo pra vocês? Não, o Versys 1000 é moto touring. É uma moto pra viagem. Mas é um motor 4 cilindros. Entendeu, Games Forever? Ele tá perguntando se a Versys 1000 não é boa. É boa. Mas eu não compraria porque é uma moto 4 cilindros. Eu tô fora. Moto 4 cilindros é cara de manter. É cara porque ela consome mais. Tudo que você imagina. Tudo é mais caro. Então eu tô falando de motores bicilíndricos. Eu não tô nem falando de motor tricilíndrico das europeias. Então quando a gente fala das duas motos hoje, na minha opinião, as melhores Big Trail hoje do mercado, assim, de custo-benefício. Se é que a gente pode falar assim, tá? Mas pra você aí que tá buscando a Big Bike mesmo. Tá procurando a Big Trail. Ou uma moto Gran Turismo com a Versys 1000, que é uma Roadster muito boa. pra você viajar, eu iria, eu, iria de Vestron 1050. Vestron 1050 hoje. A moto com mais de 100 cavalos. A moto que hoje tá custando menos de 90 mil reais. Manutenção não é barata, tá? Porque Suzuki já foi. O tempo que o Suzuki tinha uma manutenção ok. Não é mais. Mas você tem a certeza que esta moto não vai quebrar, amiguinho. Não quebra. Não quebra. E o motor 1050 é uma variação do motor 1000 antigo. Ou seja, praticamente as mesmas peças. Você vai ter aí 20 anos de moto vendida aqui no Brasil. Então melhor do que isso, impossível. Hoje, na minha opinião, a melhor moto, assim, o Caboclo me dando. Me dá 100 mil aí. Ó, Chicão, escolhe aí o que você quiser. Você pode pegar uma BMW, você pode pegar uma Triumph. É muito tentador uma Triumph hoje. A Triumph é a marca mais tentadora hoje. Você pegar uma excelente Tiger 900. Gente, a Tiger 900 hoje ela tá num preço super convidativo. A Tiger 1200 é espetacular. Eu não tô fazendo crítica a essas modos. Dizendo, ó, a porcaria não presta. Não é, gente. Hoje nós estamos bem servidos de Big Trail. Mas, eu tenho uma visão fria e analítica mesmo. Sem paixões. Porque eu não tenho paixão por marca. Mas eu preciso dizer pra vocês. Hoje a marca mais sedutora e que tá vendendo muito bem no Brasil, pelo mérito mesmo, porque tá fazendo bons planos de pagamento, taxa de juros baixa, produtos bons e com preço muito competitivo, é a Triumph. Hoje, muito mais barato do que uma 1.050 da V-Strom 1.050. Você pega uma Triumph tricilíndrica 900 com um motor bom, moto leve, moto boa pra caramba. Tá, tio Chico, e por que você tá falando então da 1.050 V-Strom? Por que você não escolhe a Triumph? Porque eu não confio. Eu não confio. Eu, geralmente, eu fico 5 anos com uma moto. 5, até mais. Então, o meu medo é comprar uma moto dessa, sair da garantia e começar a dar pau. Quebrar o chassi, como a gente viu algumas Tiger 900 quebrando o chassi. Não foi uma. Eu já vi várias. Problemas de intermitência elétrica. Sabe-se lá o quê. Moto zero, dando pau na elétrica. E outras situações que ocorrem nessas motos que, infelizmente, estão ocorrendo. Eu vejo que cada vez menos, tá? Mas tá ocorrendo. E aí, 5 anos. Aí, vários relatos de proprietários que têm as antigas, né? As 800, as Tiger 800, que, depois de um tempo, o punho começa a ficar com problema. O aquecedor de punho dá pau. Não dá, velho. Não dá. Sabe? Não dá. Não dá pra aceitar isso. BMW dando problema de acelerador eletrônico. Então, eu vou pras japonesas. Eu vou hoje. Hoje, a minha opção é a Vestrom 1050. Seria hoje a minha opção. Vestrom 1050. Segunda opção seria a Africa Twin. Que é a melhor Big Trail hoje do mercado, tá? Mas o preço não compensa. E aí, infelizmente, Yamaha não tem mais Big Trail, como tinha a Super Teneré. Maravilhosa. Se hoje a Yamaha tivesse a Super Teneré atualizada, vendendo hoje, eu diria, Super Teneré, 1200, é a melhor Big Trail do mercado. Não interessa. Por quê? Porque a manutenção mais barata é da Yamaha, durabilidade da Yamaha, tudo melhor da Yamaha. Claro que a Super Teneré tem erros de projeto, tem alguns pequenos erros de projeto. Mas isso não inviabiliza a Yamaha, mas isso não inviabiliza a moto. A moto continua sendo um tanque de guerra. Mas a Yamaha não tem mais essa moto, acabou, foi descontinuada no globo todo. Então, não dá mais pra botar a Yamaha. A Kawasaki sequer teve Big Trail, mesmo no mercado. Ela tem uma moto, uma Gran Turismo, que é a Versys. A Versys é uma Gran Turismo, é uma crossover, não é uma moto Big Trail. Não é uma moto pra todo o tipo de terreno. Mas é uma moto boa. Qual o ponto que eu não iria quadricilíndrica? Não rola. Tem gente que gosta. Eu não quero. Eu acho que a manutenção é cara, a manutenção, o consumo é alto. Não vale a pena. Então, hoje a minha opção seria a Vestron. A Vestron 1050. A Vestron 800 não curti essa moto. Eu não iria. Eu iria dar 650. Eu ficaria com a 650 ainda. Tá? Isso. E as Triumph estão bem atrativas, mas façam a conta, tá? Pra quem fica com a moto muitos anos, a Vestron é a melhor opção.